Fala aí, hertropeiro! Vamos fazer uma campanha juntinhos agora, hein? Todo mundo juntinho aí comigo, ok? Tapa lindo no like, senta o dedão no joinha, se inscreve no canal, tá aqui ó, aqui em cima, taca lá o botãozinho, se inscrever, ativa as notificações. O meu amigo Barba Cheia em pouco tempo tá com uma dúvida no Bounty 0x em relação à campanha da MenaPay no Instagram. Vamos lá, pessoal, vamos fazer essa campanha junto, hein? Eu nem comecei nada antecipado. Vou ler pra vocês aqui, tentar traduzir. Meu inglês é mais ou menos. MenaPay é o primeiro Islamic Compilient Blockchain baseado lá. É o primeiro gateway de pagamento islâmico do meio oeste e norte da África. MenaPay é o símbolo deles, tá? Então vamos lá, o que eles estão falando aqui? MenaPay é que eles têm o Instagram. Todos os caçadores, hunters, vão ser recompensados com tokens, MenaPay, por postar foto é originais, picture originais. A gente pode fazer um infográfico, pode fazer uma arte, tanto no Illustrator como no Photoshop. Prefiro o Photoshop pra gente fazer pro Instagram. Para eles da MenaPay. Então vamos lá, vamos ver como é que é o Instagram deles. Vamos ver se vai abrir aqui. Tá, beleza, abriu, vamos seguir. Isso aqui é o logo deles. Então, isso aqui são as postagens deles. Nossa, que resolução ruim, cara. Bom, tudo bem. Independente disso, vamos ver se ele tem um site. Que às vezes no site, a gente pode conseguir o logotipo deles mais facilmente. Vamos dar uma olhadinha aqui no site deles. MenaPay. Tal, isso aqui é o logo deles. Clicando no botão direito do mouse, a gente pode ver se a gente consegue salvar. Não vamos conseguir. Vamos abrir o link em uma nova. Ah, pra virar. Tal, não. O que eu faço? Geralmente, tá? Com a minha experiência, o melhor local que tem o logotipo é no Facebook. Vamos lá no Facebook que eu tanto odeio. Aqui, o logo está ótimo. Perfeito, beleza. Tá, então vamos acabar de ler aqui. Então a gente tem que participar, tal, olha. Você vai ganhar um token que equivale a 0.165 centavos. Eu não sei, 165, não sei lá como é que fala isso. Você vai ter que postar uma foto original, or ticker. Eu não sei o que seria ticker no Instagram. E você tem que ter mais de 500 seguidores, tá bom? Beleza. Você vai ter que incluir a hashtag. Ah, tá. Beleza. Então, a gente, na postagem, a gente vai ter que digitar isso aqui. Eu vou ensinar você a postar pelo navegador também aqui. Então, se a arte for básica, você vai ganhar até 50. Se for boa, 150. Se for ótima, 300. Se for extraordinária, 600. A qualidade é baseada na quantidade que você vai ter de comentários e likes. Vou deixar o meu aqui na descrição. O design do post, links, website, white paper, etc. Tá, beleza. Tem que ter link do site, tem que ter essas coisas. Pra você ser extraordinário, você tem que ter mais de 20 likes e mais de 5 comentários. Não é difícil, hein, pessoal? Bônus. Cada 5 likes, você ganha 10, né, na pegue. O máximo que você pode ter é 20 likes. 20 bônus. Seriam 100 likes. É isso, né? É. 20 vezes 5, 100 bônus. É, acho que é isso. Sei lá. Não entendi muito bem isso aqui. Você tem que ter a sua conta do BountX e você tem que postar seu username também lá. Então, o que a gente tem que fazer aqui? É tanto detalhe, velho, que a gente tem que... Vamos criar um bloco de nota aqui pra gente escrever tudo que tem que pôr. Senão, a gente vai errar. Então, a gente tem que pôr essa hashtag. Presta atenção. Vamos pôr a hashtag aqui. Nós temos que colocar o quê também? O site. Vamos colocar o site também. Perfeito. O site também. E o que mais? Ah, e o nosso username do Bount0x, hein? Não pode esquecer. Como é que a gente vê isso aqui, ó? Username. ViperCPS. Meu nome de jogador de Counter Strike. É, velho. Eu era bom nisso, hein? Então, aqui a gente põe Bount0x, arroba, viperCPS. Não vamos pôr arroba, não, porque no Instagram o arroba ele marca como usuário. Vamos deixar só Bount0x, tá? E aí, pra não ficar feio, ele não tá pedindo, mas é legal a gente botar um textinho, tal, né? Só fica a imagem, beleza. Então, vamos começar a nossa arte. O que a gente tem que fazer? Pegar o logotipo. A primeira coisa, tá? Então, vamos pegar o logotipo deles aqui no Facebook. Pegando o logotipo deles aqui, ó. Beleza? Clica no botão direito, copiar a imagem. Vamos lá no Photoshop. Photoshop, para o Instagram, é sempre quadrado, tá, pessoal? Então, eu vou abrir uma imagem quadrada de 960x960. Pode ser de 800x800, tanto faz. Tá? Vamos abrir aqui a imagem. Colando o logotipo deles. O logotipo ficou grande, tá vendo? Ctrl-P. Aí, você segura o shift e diminui o logo. Perfeito? O logo, nós temos o logo aqui, ó. Tá? Aí, o que a gente tem que ver? Camadas. Camadas. Eu quero deixar esse logo transparente, tá vendo? Ele tá com o quadrado branco. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um artifício rápido, tá? Vou clicar aqui e deletar. Pronto, ó. Tá bom? O artifício rápido. Não é o correto, tá? Porque ele fica, tá vendo, ó. Todo quadriculadinho. Não é o correto. Mas, como a gente, na verdade, é uma arte rápida, um negócio rápido pra fazer, então, a gente pega e faz rápido. Então, vamos lá. O que mais que a gente tem que fazer? Vamos ver. Aqui, isso aqui e tal. Olha que legal, né? Muito boa a apresentação deles. É um complemento de pagamento, tempo e tal. Certo? Aqui é um texto deles explicando como a gente funciona. Vídeo, texto, texto, página inicial. Tá? Tá? Vamos curtir. Amar a arte com essas fotinhos. Estão indo em feira. O famoso vlog de show deles. Tão, tão. Não encontrei nada. Vamos ver se eu digitar no Google o que que vai aparecer. Vamos lá. Menapay. Vamos ver qual que é a ideia que ele vai dar pra mim. Vamos ver imagens. Vamos ver aqui o que que a gente pode criar. Tão, tem um fundinho. Tem um QR Code. Tão, 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 tão. Ó, que fundo preto fica legal, né? É verdade. O que que a gente pode fazer, hein, pessoal? Olha esse fundinho aqui também, ó. Bacana, hein? Ah, tá. Vou tentar pegar uma inspiração. No famoso site que chama Fui, Fui. Isso aqui. Esse é o site, hein? Esse site tem um monte de arte. É só você ler direitinho e colocar de quem é, né? Então, vamos procurar aqui. Instagram. Sei lá, né? Vamos digitar um Instagram. Template. Aqui, ó. Tá bom. Vamos ver, né? O que que ele tem de bom pra gente aqui. Ah, tá. Olha, tem vários templates. Eu tô fazendo no Photoshop. Então, aqui você pode escolher como você quer baixar. Eu vou, quero baixar no Photoshop. Aqui são quem estão cobrando deles. É que é, os sponsors, né? We offer sponsored templates. Eles não acharam nada no PSD para, para o Instagram. Olha, só tem, com certeza, para o Illustrator. Tá bom também, né? Vamos ver isso aqui. Tá. Isso aqui é legal, cara. Vamos dar uma olhada aqui no que eles estão fazendo. Só curiosidade, mas não vou usar. Eu só quero ver como é que tá sendo. É um vetor. É no Illustrator. Mas essa imagem, com certeza, eu não venho. Tá. Beleza. Eu entendi a ideia dos caras aqui, ó. Tá vendo? A ideia circular. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Eu gostei daquele fundo preto. Então, a gente vem aqui em camadas. Clica na camada aqui de baixo. Nova camada. Clica aqui na cor. Ah, não. Eu vou pegar um quadrado. Vou fazer o seguinte, ó. Pegar um quadrado. Selecionar esse quadrado aqui, ó. Tá vendo? Vou deixar uma borda para dar uma animadinha. Aí, ó. Ele já fez a borda, porque essa borda eu já fiz em outra. Eu não lembro qual. Traçado. Clico aqui no traçado, que eu quero mudar a cor. Deixa eu diminuir aqui a tela para vocês verem. Deixa eu só ajustar aqui. Aqui. Aí. Beleza? Eu quero ajustar a cor aqui. A cor está amarela. Eu quero ajustar essa cor para essa aqui. Então, você clica aqui na cor. Tá bom? Clica na cor. Aí, você vem. Desculpa. Estou errando, pessoal. Eu quero clicar nessa cor aqui. Como é que eu vou fazer aqui mesmo? Cadê aquela porcaria do conta-gotas? Aqui. Vermelho. Tá. Certo. Cadê o quadrado? Pão. 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 Aí. Não. Tá dando. Ah, tá. Desculpa. Ele já veio para o conta-gotas. Beleza. Poderia colocar um degradê? Poderia. Nossa. Posso colocar um degradê. Olha que legal. Um degradêzinho. Aí, aqui, ele vai selecionar uma outra cor. Venho aqui. Pego a outra cor dele. Então, ficou um charme, né? Ficou um charme mais. Vamos ver o que vai dar. Tá? Quero pôr uma cor lá dentro. Vou pôr o preto, né? Vamos pôr um degradê? Vamos não ficar preto chapado, né? Vamos colocar um degradê. Vamos pôr o radial. Clica duas vezes. Vamos. O cinza, né? O cinza escuro. Bem escuro. É um degradê mais leve. Tá vendo? Tá bom. Beleza. Certo. Aí, eu venho aqui no plano de fundo. O plano de fundo tá branco. Tá vendo? Eu vou clicar aqui no baldinho. Vou pegar a cor aqui. Vamos pegar um preto aqui. E vou tacar o preto lá. Beleza? Taquei o preto lá. Aí, vamos lá. Vamos ver aqui. Camadas. Aqui é o logo deles. Vamos tacar uma sombrinha nesse logo aqui, ó. Pra ver como é que ele vai ficar. Clica aqui. Não, não ficou legal. Deixa eu ver aqui. Esse acetinado. Tão, tão, tão. Esse acetinado. Deixa eu ver aqui. Se eu diminuir o acetinado. A distância. O tamanho dele. Ah, tá. Certo. Não vai ficar legal. Tá. O opaco. Não. A distância. Onde? Aqui. O efeito é lá dentro. Tá vendo? Ele dá um efeito doido, ó. Vamos aqui. Esse efeito aqui, ó. Aí. Beleza? Vamos. Aí, dá uma mudadinha. Tá vendo? A gente vai mexendo aqui. Aí, a gente pega. Olha que legalzinho, né? Vamos dar uma mexidinha aqui na curva. Para a gente ver o que ele vai mudar. Ah, tá bom, né? Sei lá. O que vocês acharam? Vamos pôr a sombrinha. Tá. Uma sombrinha. Certo. Ó. Sei lá. Ainda não. Tá. 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 Vamos ver aqui a distância. Tá. O tamanho. Eu não tô enxergando nada. Parece que não tá mudando pó nenhuma. Mas deve tá. Bom. Certo. Beleza. Tá. Não ficou legal. Não gostei. Não gostei. Não gostei. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui no quadrado. Vou clicar aqui, ó. Vou selecionar o preenchimento como nulo. Tá. E aí eu venho aqui e vou apagar também. Beleza. Tá. Ah, a sobrinha tá aqui, ó. Vou pegar um fundo. Vamos ver aqui um fundo. Um fundo black. É um fundo preto. Black. Fundo black. É. Deixa eu ver se fica legal. Se tem alguma ideia, né? São agora 5 horas da tarde. As minhas ideias já começou. Acabou. Funciona bem de manhã. Mas depois não funciona mais. Ah, legal esse. Ah, isso aqui é uma coisa batida. Já muita gente usa. Eu usei bastante. Vamos ver aqui. Não. Isso aqui. É complicado, hein? Criação não é fácil, não. Então, eu tenho que dar umas enroscadas. Será que vai ficar bom isso aqui? Copio, ó. Vem aqui. Clica aqui no último, ó. Control V. Tem que aumentar a imagem. Quando você aumenta uma imagem, ela estoura os pixels. Certo. Certo. Não. Estourou tudo. Não, não, não. Vamos pegar uma imagem maior. Ai, ai, ai. Vem cá. A gente pode pegar aqui. No free pick mesmo. Background, né? Background, black. Vamos ver. Vamos ver o que ele dá aqui pra gente. Se ele melhora do que o Google, né? Ah, esse fundo aqui, vocês estão ligados que eu uso, né? É o fundo que eu uso, que eu peguei aqui, ó. Sabe aquele fundo lá, degrade? É o fundo que eu uso. Ele vem no Illustrator. Aí depois eu exportei ele. Vamos lá. Background. Vamos ver se tem um pronto aqui. Black. Background, black. É... Tá, tá. Certo. Olha, esse aqui tá grande, hein? Tá legal, né? Ó, bem discreto e tal. Não, muito grande. Tem que entrar lá no site pra baixar. Não tô afim. Ah, cara. Isso é muito forte isso aqui. A gente pegar só esse pedaço aqui. Não, não vai ficar legal. Esse aqui? Puta que pariu. Já embanareou até minha vista já aquilo ali. Não, 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 não. Não, 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 não. Caralho, hein? Esse. Ah, eu vou pegar esse, velho. Parece legal, né? E lá, vamos ver. Control V. Uhul. Ai, que da hora, velho. É legal, hein? Legal, legal. Então, o que que eu vou colocar aqui? É... O que que eles querem? O que que todo mundo quer? Qual que é o segredo? O que que todo mundo quer? Todo mundo quer vender. Quer dinheiro. Então, eles querem vender. Eles querem vender o quê? Os tokens, né? É uma ICO. Então, vamos ver aqui sobre o token dele. Sobre a venda, sobre os tokens dele. Join us. Ah, eu odeio esse site. ICO estrutura, produtos, roadmap, parcel, ICO rating, eventos, tal. ICO rating, provavelmente eles estão sendo, ah, pelo Trequico, Coinman, ICO Bank 4.6. Cara, eu não vou. Então, eu vou mostrar agora pra vocês um segredinho. A ICO Bank 4.6. Duvido que seja, mas vamos ver. Se chega lá, 4.7. Pô, tá bom. Então, tá certo. 4.7. O que que a gente precisa pegar? Um ícone escrito que tem 4.7. Você vem aqui no ICO Bank, lá embaixo ele tem o IDGATS. O IDGATS. Ele tinha, pelo menos, né? O IDGATS. Cadê o IDGATS? Puta merda, eu não enxergo. O IDGATS. Aqui, o ICO e o IDGATS. Olha só que interessante, pessoal. Você que tá assistindo aí, tá entendendo o meu sofrimento. Então, ó, entramos aqui no ICO IDGATS. E agora a gente vem aqui, ó, tal. E escolhe a MENAPEI. L-M-E. Olha a porrada que tem, cara. Meu Deus do céu. Vamos lá. MEN, MEN, MEN. Nossa, as letrinhas tá pequenas demais. É muito sofrimento pra mim. Vocês não têm noção. Eu acordei hoje 4 e meia da manhã, cara. É MENAPEI. MENAPEI. Aí, ó. Beleza? Aí, ó, ele tá dando até ícone que você pôr no seu site. Isso aqui é um código. Mas é o que eu quero. Eu quero essa imagem. Eu vou vir aqui, ó. Vamos ver. Copiar a imagem. Vamos ver se dá certo copiar a imagem. Aí eu venho aqui, ó. Colar. Olha que coisa fácil. Gostaram, né? Tá vendo? Que legalzinho. Beleza, né? Então, ó. A gente pôs as notinhas aqui. Pusemos loginho e tal. O que eu posso fazer? Clico aqui, ó. Control no logo. Control T. Vou diminuir um pouquinho o logo. tal. Aí eu venho aqui, ok. Clico aqui, ó. Control. Clico no... Opa. Ó. Depois, pra ajeitar ele no meio aqui, eu vou ensinar vocês. Tá vendo? Você vem aqui em camadas. Seleciona ele, o quadrado, tá vendo? E a última camada que você tem. Clicando no Control. Segura o Control. Aí você vem aqui, ó. Seleciona meio. Seleciona meio. Não deu certo. Por quê? Por que não deu certo? Porque aqui embaixo, essa imagem aqui, ó. Ela não é desse tamanho. Ela é maior. Então, o que a gente faz aqui, ó. Dá Control D. Control D. Ele seleciona. Pega a seleção. Seleciona. E deixa no fundo aqui, ó. Cadê? Cadê? No fundo, né? Aqui, ó. No fundo. Control C. Control V. Beleza? Então, é essa imagem aqui. Mais essa daqui. Aí você vai alinhá-las. Aqui ele tá falando pra gente juntar elas. Control A. Nossa, cara. Que bagunça que eu tô fazendo, velho. Pera aí. Pera aí. Certo. Control D. Clica na setinha. Seleciona. Esse e esse aqui, ó. Na setinha. E aí você vem em alinhamento aqui, ó. Alinhamento, ó. Tá bom, velho. Não vou ficar discutindo com esse negócio agora. Não sei o pau que tá dando. É que, porra, 5 horas da tarde eu já tô cansado já. Mas tudo bem. Vamos lá. Clicando aqui, vamos selecionar esse doguinho aqui, ó. Tá? Tá. Então, é... O que que eu vou fazer com o outro filme? Nem assim, cara. Eu sou meio chato, sabe? Apesar do horário, eu já tá cansado, não tá conseguindo criar direito. E eu tô querendo enfeitar a rabiola do negócio aqui. Ah, o I invest in. O I invest in. Ah, agora eu vou colar esse texto também. Sei lá, porque eu quero pôr um texto aqui. Vamos colar o texto. O texto tá invisível. Vamos pôr ele pra cima. É porque ele está na cor preta, tá? Então, eu vou clicar aqui. Vou selecionar esse vermelhão deles, tal. E aí ele tá falando assim, ó. O I invest in, tá vendo? Eu não gostei dessa fonte aqui. Clico na fonte. Seleciono o texto. Venho aqui. Eu vou pôr essa fonte aqui. E tá tudo maiúsculo, tá? Aí eu venho aqui e tiro o maiúsculo. Aqui eu deixo o maiúsculo, às vezes. Sei lá porque eu deixo. Vou pegar isso aqui. Vou pôr aqui. Legal, né? Legal. Aí. Tá bom. Vou clicar aqui. Vou clicar aqui. Não, de novo, caralho. Ctrl Z, volta. Vem aqui em camadas. Clica aqui. E seleciona. Aí vamos lá. Não gostei. Vamos ajeitar mais aqui. Beleza. Eu tô ajeitando no zóio, tá, pessoal? O certo é você usar essas medidas aqui. Aí o que eu vou pôr? Tá vendo essa sombra aqui? Eu vou pôr uma sombra degradê, acho. Vamos ver se eu consigo. Eu vou pôr o traçado aqui deles. Vou pôr a cor. Vou pegar essa cor aqui, né? Não, não ficou bom. Não ficou bom. Não ficou bom. Não ficou bom. Vamos pôr o traçado. Puta, né? Ele encarou. Tá uma bosta isso. Não. Essa fonte não ficou boa. Não ficou boa. Nossa, você imagina como é difícil. Ai, ai, ai. Vamos ver essa aqui. É. Tá bom, velho. Tá bom, velho. Não. É. Tá bom, né? Entenderam? Tá bom. O que a gente pode fazer aqui pra dar um tapa? A gente pode colocar aqui, eu gosto de colocar uma imagem por cima pra dar uma maquiada no negócio, né? Então eu vou vir aqui, eu vou pegar uma imagem que eu tenho aqui, que ela dá um tapinha, sabe aquele tapinha? Tem essas duas aqui, né? Vamos pegar essas duas aqui. Essas que eu sempre uso. Vamos ver como é que fica. Tá. Tá. Certo. É que ela ficou por baixo, tá vendo? Do logo. Pegar o logo, vamos botar o logo lá pra baixo. Certo. Tá bom, ó. Deu uma maquiadinha e tal. Isso é pro Instagram. Então, beleza. Tá bom, vai. Eu venho aqui, arquivo, salvar para web. Salvar. Aí, né? Tem que fazer as coisinhas certas e tal. Abro a pastinha. Menapay. Beleza? Menapay. Vamos lá. Menapay. Menapay. Aqui. E vou. É Instagram. Tem que se organizar porque depois vira uma bagunça, é. Então, beleza. Vamos postar essa mesmo. Vou ensinar vocês agora a postar no Instagram pelo navegador. Vem no seu Instagram. Tá bom? Agora é o seguinte. Eu sei fazer isso pelo Google Chrome. Eu nunca tentei fazer isso pelo Firefox ou por outra mídia. Tá? Então, eu vou fazer pelo Google Chrome. Então, é o seguinte. Estou aqui no Google Chrome. Estou no meu Instagram. O que eu tenho que fazer para postar? Eu clico no F12. Aí, ele vai aparecer esses códigos aqui, que é o código HTML. Aí, eu clico no F5. Prontinho. Posso postar. Tá vendo? Maisinho aqui, ó. E agora, o que eu vou fazer? Clico no mais. Selecione a imagem que eu quero. Perfeito. A imagem que eu vou fazer. É... Vídeos Bounty. Bounty. Menapay. Deve ter um monte aqui. Aí, selecionei. Aí, beleza. Como a gente já fez quadrado, ele já aparece a imagem inteira quadrada. Tá bom? Posso editar? Posso aplicar um filtro? Posso. Posso. Olha, vem aqui e tem os filtros, ó. Está vendo os filtros? Olha que legal. Vamos ver, ó. Olha que filtro feio. Posso aplicar um filtro. Vou aplicar esse filtro aqui mesmo. Tá bom. E aí, o texto. Agora, que é importante para você não esquecer. Lembra que no começo do vídeo, há uma meia hora atrás, a gente criou esse bloco de notas aqui, ó. Que a gente tem que colocar todas essas coisas, tá? Beleza? Vou colocar aqui. E agora, o que eu vou colocar? Vou colocar mais alguma coisinha. Porque sem texto, é... Sei lá. Eu sou... Aí, eu vou copiar esse texto mesmo. Tá. Beleza. Vou copiar esse texto aqui. Vou vir aqui. É que eu não estou com um saco, hein, pessoal, de criar. Certo é criar, hein? Certo é não fazer igual eu faço. Tá? Aí, eu copio o texto. Tá, tá, tá. Pus o texto. Beleza. Fiz a arte. Pronto. Vou postar. Dá trabalho? Tá. Dá trabalho. Eu faço porque eu gosto. Vou ser sincero para vocês. Eu gosto. Tenho o prazer de fazer isso. Então, ó. Postei. E aí? Para você achar o endereço, você clica aqui na sua carinha, tá? Pode fechar essa tela aqui, já que você não vai postar mais nada. E aí, ele apareceu aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui. Ele, meus cachorros. Olha que legal. Ó. Beleza? Tem o que fazer, né? Clica aqui. Beleza. Apareceu lá em cima. Lá em cima, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Lá em cima, ele aparece no navegador o endereço, ó. Você vai fazer o quê? Vai copiar esse endereço. Vai lá no bão de 0x. Vai lá no bão de 0x. Ih, caralho. Vamos lá. Menapay. Estimit. Menapay LinkedIn. Menapay Instagram. Clica aqui no Instagram. Aí você vai lá embaixo. Ó. Já enviaram. O limite é mil submissões. Já enviaram 310. Vou enviar a minha. Apply. Clica aqui. Cola. É opcional eu escrever um comentário. Então, não vou escrever nada. É enviado. Beleza. Tá bom? É isso. Fácil? Não, não é. O que é fácil nessa vida, na verdade? Não tem nada fácil, na verdade. Bom. Espero que tenham gostado. Espero que tenham curtido. E fiquem comigo que eu vou fazer mais isso. Acho que vocês estão gostando. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.